Como que isso foi acontecendo? Como que é essa trajetória, até você ter, sei lá, milhões, bilhões de pessoas, milhares, vai te seguindo? Como que é isso? Você começa num dia, tô lá, três likes. Aí, de repente, você, pá, 500 likes. Aí, de repente, nossa, uma foto, 4 mil likes, você começa a ver um monte de bolinha ali pingando no seu telefone. É muito louco, mas, tipo, teve uma que foi o start, assim, que foi uma que eu fiz na Suíça, com os amigos. Eu tava num shooting, eu e mais duas modelos, né, fazendo carão. Shooting, essa, são de foto. Shooting, essa, são de foto. E a gente tava lá, fazendo carão pra cá, carão pra lá. Só que eu sou muito retardada, então, tipo, acaba que, num momento, eu tô tão à vontade com a galera, que, tipo, eu não consigo mais fazer carão, tipo, eu só tô fazendo palhaçada. Por incrível que pareça, eu sou muito palhaçada. Então, tipo, no meio do shooting, eu comecei a fazer palhaçada. E tem várias fotos desse shooting, que, tipo, as meninas tão aqui, tipo, strike and pose, e eu tô, tipo... Como chama essa, assim? Strike and pose. 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 E aí, você faz, não, você faz qualquer pose, né? Strike and pose. Strike and pose. E aí, você começa a... Ah, tá. Você começa a fazer todas as diferenças pra eu tirar uma onda. De ponta-cabeça, qualquer coisa. Tá. Legal, legal. E aí, numa dessas, tipo, eu fiz uma careta, porque eu consigo ficar vesga de um olho só. Então, tipo, eu olhei pro... Vai, fiz. Cara, consegue mesmo. Eu fico, tipo, um olho, eu fico trocando. Você consegue ficar vesga de um olho só, de um olho e também por vez. Por vez, é. Claro, claro. E aí, tipo... 300 mil likes. Não, você não tem ideia, tipo... Uma semana eu ganhei 8 mil seguidores. Tipo, foi bizarro, viralizou. Tipo, mais de 100 Instagrams repostaram a foto. Tipo, geral, nossa, você é muito boa. Enfim, viralizou. Teve gente que não gostou, disse que foi falta de educação, porque como é que eu vou brincar com um olho assim. Mas sempre vai ter, né? Umas pessoas... Não, foi. Tipo, quando eu comecei a ler, eu me senti mal. E eu, gente, só tô brincando. Tipo, qual que é a brisa?